Música Intimidade com a bola Eita, eita meu garoto, o que que é isso? Falcão! O gênio da bola! O melhor de todos os tempos! Faz um golaço em Uberaba! Falcão 12! Olha, esse é pra assinar com caneta de ouro! Falcão marca o sétimo do Brasil! O que que é isso? Tá de brincadeira o Falcão! Perga esquerda na bola! E o goleirão ficou só na torcida! Assina, Falcão! Assina que a obra de arte é sua! Sete para o Brasil! Um Zambia!